Jogada, pressionado ali pela marcação, vai arriscar, bateu! Gol do Azul! A bola encontra a rede, a bola encontra a bola e a galera do Azulão faz a festa! Que golaço do Carlão! Ele, Carlão, camisa número 9! A bola morreu no fundo da rede, tá lá tudo igual, 32 jogados! João Batata pra cobrança, vai ficar quantos na formação de barreira? Vamos ver, dois, dois na formação de barreira. Vamos lá pra autorização da cobrança. Placar fechado, instantes iniciais, ergue o braço ali o João Batata sinalizando algo pros seus companheiros. Bota a pressão que eu boto a emoção, lá vai o levantamento, a bola viajou lá em cima, subiu de cabeça! Gol do Azul! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e tá lá o capitão Brian, então, que botou pro fundo da rede. Camisa número 4, a bola encontrou a rede, a rede encontrou a bola e o Brian faz a festa! Amém! Amém! Escola 4, a bola ouro. E aí